Olá, meus amores, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que estejam todos em paz, protegidos em suas casas e com muita saúde. Primeiramente, eu quero falar um pensamento do dia. Tudo que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, que nós possamos ter fé, a nossa fé renovada a cada dia, para que tenhamos força para vencer todas as adversidades diárias e que Deus possa estar aí à frente de cada um de nós, revertindo, colocando de pé, dando ânimo, força, tá bom? E que Deus possa chegar aí a cada um de vocês, na casa de vocês, com proteção, com bênçãos, tá bom? E vamos começar a nossa aula 15, que é a aula de correção de exercícios, né? Sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? À medida que eu for corrigindo, se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você pare o vídeo, anote, tá bom? O desenvolvimento. Qualquer coisa, se ainda assim persistir a dúvida, pode fazer o comentário no vídeo, que eu tiro a dúvida, tá bom? Vamos lá, questão 1, vai falar, né, do papiro de Cairo. Então, resumindo tudo isso, nós vamos fazer a parte da interpretação, que é aqui, ó, uma escada de 10 cúbitos. Essa escada, ela dá a ideia da hipotenusa, né? Porque quando você coloca a escada a uma parede, é onde fica o maior lado do triângulo. Está com seus pés a 6 cúbitos da parede, quer dizer que a distância, né, do pé da escada até a parede é 6. Então, ali vai representar um cateto e a nossa parede vai representar o outro cateto, que é o que você quer saber, né? Lembrando que essa distância e a parede formam um ângulo de 90 graus. É daí que nós temos a interpretação de seus catetos, tá? Então, conforme eu coloquei, 10² é igual a x² mais 6². 10², 100 é igual a x² mais 36. Coloquei variável de um lado e o número que está sem variável do outro lado, né? Os números, na verdade, 100 e o menos 36, que vai dar 64. Reorganizei passando x, né? Algumas pessoas preferem realmente trabalhar com x à sua esquerda. Então, fica menos x ao quadrado é igual a menos 64. Vou multiplicar por menos 1 para tornar a variável positiva. x ao quadrado é igual a 64. x é igual a raiz de 64. x é igual a 8. Então, o que nós podemos entender? Que distância a escada alcança, né? A que altura, na verdade, ele está querendo perguntar para você. Então, são 8 cúbitos, tá bom? Que, no caso, é o outro cateto procurado. Questão de número 2. Nós temos aí uma folha de papel, 50 centímetros, no caso aí, né? Que está representando o comprimento dela e 40 a largura. Então, quando essa folha é dobrada, nós temos o quê? Qual é o entendimento? Se esse comprimento vale 50. E esse pedacinho do triângulo que se formou é x, então, eu vou pegar o todo, que é 50 menos x, tá? E levando a entender que vamos ficar com x neste outro membro e o 20. Por que 20? Porque se essa parte é 40 centímetros e foi dividida bem na metade, né? Que você pode notar que é o ponto médio que ele fala, nós vamos concluir que ali é 20. Então, nós vamos ficar com 50 menos x sendo a nossa hipotenusa. Então, eu coloquei ali dentro do parênteses, tá? Por ser uma expressão, tá bom? Uma expressão algébrica que nós falamos, onde tem números e variáveis. Vamos colocar o 20, que vai ser 20 ao quadrado, e o x, que é o outro cateto, que vai ser x ao quadrado. Então, eu chamo a atenção de vocês ali para a parte de cima, onde eu desenvolvi a hipotenusa. Então, no caso, a hipotenusa ao quadrado é uma expressão. Então, vai ficar 50 menos x vezes 50 menos x. Veja que a setinha vermelha, ela partiu duas vezes dos 50. Quer dizer que o 50 é o primeiro membro, e eu vou multiplicar por todos os membros do segundo parênteses. 50 vezes 50, 2.500. Aí, 50 vezes menos x, menos 50x. Aí, o menos x, ele é o segundo membro. Veja que todas as setinhas amarelas partiram dele. Quer dizer que o segundo membro, você deve multiplicar todos os outros do parênteses seguinte. Então, menos x vezes 50, menos 50x. Aí, de novo, menos x vezes menos x, mais, né? Menos vezes menos mais, e x vezes x é x ao quadrado, tá bom? Por que é x ao quadrado? Porque nós somamos os expoentes que ficam subentendidos ali no x, que no caso é o número 1. Vou reduzir os termos, ó, 2.500, não tem outro número para somar, eu coloco. Menos 50x, menos 50x dá menos 100x, mais x ao quadrado. Vou pegar essa expressão igual ficou, tá bom? Por que eu não posso juntar? Vale só lembrar que x ao quadrado e x são distintos, são diferentes. Então, você não pode somar x ao quadrado com o 100x, jamais. Tá bom? São termos diferentes. Carrego essa expressão para onde está a hipotenusa. Coloquei lá. igual x ao quadrado, mais 20 ao quadrado, 400. O que eu vou fazer? Eu vou sumir com o x ao quadrado, por quê? À medida que eu trago ele para o outro lado, vai ficar x ao quadrado positivo e x ao quadrado negativo. Eles são canceláveis, então eles desaparecem. Tá? E eu vou ficar com menos 100x, que vai ser a minha variável principal. E, no caso do outro lado, ficarão os números sem variáveis, que vai ser 40, ou, perdão, 400, menos 2.500. Fica menos 100x igual a menos 2.100. Vou multiplicar por menos 1 para tornar as variáveis, e o número, que está negativo, vai passar a ser positivo, né? No caso, os termos ficarão positivos. 100x igual a 2.100. Vou isolar o x, vai ficar 2.100 dividido por 100. x igual a 21. Tá? Vai ter um x que eu procuro, é 21. Questão de número 3, né? Eu vou contar do ponto A até o B, nós vamos ter, no caso, um cateto. E depois do ponto A até o C, o outro cateto. Então, nós temos aí de A até B, nós temos 24. E do ponto A até o C, nós temos 9. Tá? E de B até C é o que eu procuro, que vai ser o meu x. Então, x² é igual... 24², 576. Mais 9², 81x² é igual a 657. Lembrando que o x², ele vira raiz, vai ficar raiz de 657. Ela não é a raiz exata. Aí, eu vou aplicar aquela regrinha de fatoração que nós já vimos nas aulas anteriores. Fatorei o número. E, lembrando que quem agrupa, sai. O que é o quem agrupa, sai? No caso, quando você está em uma raiz quadrada, você vai agrupar os números iguais de 2 em 2. No caso, eu agrupei o 3. Então, aquele número que agrupou de 2 em 2, quer dizer que ele é um número que vai sair do radical. Por isso, o 3 ficou de fora. E o 73, que não agrupou, ele fica dentro do radical. Então, o que nós concluímos? Que o valor de x, que é de B até C, ele vale 3 raiz de 73. Tá bom? Não pediu para fazer aproximação de raiz. Então, fica dessa maneira. Assinale a alternativa que contém a expressão da diagonal do cubo em função de sua aresta de medida A. Diagonal do cubo, nós temos todas as arestas iguais, as medidas iguais. Então, nós colocamos A² igual a A² mais A², né? É mais, na verdade. D é igual a 3A². Vou cancelar o A², lembra? Quem está com A² sai. E quem não tem, fica. Então, vai ficar A raiz de 3. Questão de número 5. Nós temos aí essa escada. Uma escada de 4,1 metros de comprimento. Com a altura dessa escada, quando aberta, sabendo que a distância entre os seus pés é de 1,8. O que eu concluo? Porque eu quero saber a altura, passei ali no meio. Então, ali nós temos o quê? A altura de um triângulo. E aí, nós vamos ficar com 0,9 para cada lado. 4,1 é o tamanho da escada aí, né? No caso da nossa hipotenusa. Então, a altura vai chamar de x. 4,1 vai ser a hipotenusa. E 0,9, o outro cateto. Então, 4,1 ao quadrado, 16,81. É igual a x ao quadrado. Mais 0,9 ao quadrado, 0,81. Isola a variável x ao quadrado e passo lá, 16,81 menos 0,81. Dá 16 exato, é igual a x ao quadrado. Passei o x ao quadrado para a esquerda e o 16 para a direita. Eles ficam negativos. Vou multiplicar por menos 1. x ao quadrado é igual a 16. x é igual a 4. Então, concluímos que a altura que esta escada atinge, aberta, 4 metros. Questão de número 6, tá? É uma questão que exige um pouquinho de interpretação. Nós temos ali, olha só, que dali do ponto da casa até a metadezinha, nós temos 100 metros, tá? Então, concluímos que o todo vale 200. E temos também que cada degrau ali, no caso, vale 30 metros, tá bom? Então, no caso, você vai concluir que são 150. Concluído isso, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. 200 ao quadrado, 40.000, mais 150 ao quadrado, 22.500. x ao quadrado é igual a 62.500. E eu vou fazer a raiz, que é uma raiz exata, que dá 250. Quer dizer que da casa até o trabalho direto tem 250 metros. Aí, se ele faz o percurso que falou aí, então, ele vai percorrer 100, depois ele percorre 80, depois 50, depois 100, depois 50 e depois 30, para chegar ao trabalho, se não for linha reta. Então, somando tudo isso, dá 410 metros. Então, quanto que ele anda mais? Se ele for reto, é 250. Se ele for fazendo todo esse trajeto aí de curvas e tal, ele vai a 410 metros que ele vai andar. Então, subtraindo, ele anda 160 metros a menos, se ele for em linha reta. Questão de número 7. Um painel para televisão tem 152,4 cm por 160,02 cm. Quantas polegadas pode ter o maior aparelho de TV para caber nesse painel? Despreze a moldura da TV. Eu pego 160,02, que é o tamanho dessa TV, no caso, o painel, e divido por 2,54, que é o que significa uma polegada em centímetros. Eu fico com 63 polegadas. Então, aplicando isso, desse modo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. 60² vai ser um cateto, 63 o outro cateto, e x² é o valor da hipotenusa, que é o valor do maior aparelho, que é o tamanho que ele procura. Resolvi as potências, 3.600 mais 3.969, igual a x². 7.569 igual a x². Passei variável para a esquerda, sem variável para a direita. Multipliquei por menos 1 para tornar positivo. Após tornar positivo, vou extrair a raiz de 7.569, que x é igual a 87, quer dizer que são 87 polegadas. O valor máximo que uma TV pode atingir nesse painel. Questão de número 8, considere o hexaedro de vértice. No caso, resumindo, ele é um cubo. O cubo é formado a partir de quadradas. E quando você quer saber a diagonal de um quadrado, que é o tamanho de B até E, nós aplicamos a fórmula. D é igual a lado raiz de 2, L raiz de 2. O lado, ele falou que vale 1 cada aresta. Então, o lado é 1 e raiz de 2, que é da fórmula. Então, diagonal é igual a raiz de 2. Ele quer saber, ligando os vértices B, C, H, E, formamos um retângulo de área S. Então, o que seria esse retângulo? B, que eu coloquei em linha vermelha, raiz de 2, porque é a diagonal. E é H, vale 1, porque é a aresta do hexaedro. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Então, quer dizer que a área vai ser raiz de 2 metros quadrados, porque a área sempre tem a unidade medida elevada ao quadrado. Questão de número 9, o que eu fiz? Dividi os triângulos, coloquei em cores diferenciadas, para que vocês pudessem chamar a atenção. Primeiramente, nós temos uma escada de 25 decímetros de comprimento. se apoia no muro do qual o seu pé dista 7 decímetros. Se o pé da escada se afastar mais 8 decímetros, qual o deslocamento D verificado pela extremidade superior da escada? Então, primeiramente, eu vou enxergar o triângulo como um todo, que é o 25 e o 7, e vou chamar de muro A, que é a primeira conta que nós vamos fazer. 25, hipotenusa, o muro A eu vou chamar de x², de x, que vai ser x², mais o 7, que eu vou levar ao quadrado. Feito isso, resolvi as potências, variável para um lado, sem variável para o outro. Cheguei ao x² igual a 576, x é igual a 24. Então, esse muro A vale 24 todo. O muro B, que é essa distanção menor, eu vou ter novamente o 25, que é a hipotenusa. Só que aí, o que acontece? Ele falou que ele foi distante mais 8 decímetros. Quer dizer que agora são 15. E chamei de muro B, só para você interpretar. Apliquei o teorema, 25, hipotenusa, muro B, novamente, lá o x, x², e o 15², 225. Variável para um lado, sem variável para o outro. x² igual a 400, x igual a 20. Então, quer dizer que, se ela está só a 7 metros, ela atinge 24 decímetros. Se aumenta para 15, ela só atinge 20. Então, essa diferença aí que existe do deslocamento são o quê? 4 decímetros. Questão de número 10. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão. Então, de A até B, ele falou que são 15 metros. De B até C, que é a altura, 20 metros. Eu quero saber, de A até C, quanto que esse cabo consegue ter de metros, que vai ser a hipotenusa. x² é igual a 15², 225, mais 20², 400. São meios 2,625, a raiz de 625. é 25. Então, quer dizer que o comprimento do cabo A C é 25 metros, tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Beijos.